Nós tentamos operar mais de 40, 50, 60 anos. Nós temos que o governo está deixado de procurar para ter um engenheiro para operar. Sin embargo, no momento não há aqui. A intenção que nós queremos condenar, não só condenar, mas nós queremos denunciar a intenção que tem de o governo, e o ministro mais em particular do meio ambiente, nem é caso aqui, de que vai ir back no sistema de um open-air burner, que não vai funcionar, que nós vamos constatar que o raporto de DOE, e a reta DOE, nem é caso aqui, para saber que não pode ser possível, que cinco anos passaram, agora, cinco anos passaram, não algum dia passaram, que vai ter um raporto, que nós vamos mostrar que foi feito, que vai desqualificar o sistema de clima, o slutch, que o slutch é um bianco para nós, para o papilhão, que está, é água de riol, é água de uicina, de ranteira, de desperdício humano, que está a guarda o ribar, na erva exeitiva, que não está funcionando tampouco na parqueta em bós aqui, e está a guarda o quimar, não forma, que vai estar com o ful, é aire, é rumo, que vai estar dentro da área aqui, dentro da parqueta em bós, e off, que vai estar com a menência de decidir o que vai acontecer. Nós vamos compreender também que a intenção está para ir ralele, para evitar crítica na parqueta em bós, nós vamos ter intenção para ir na San Nicolás, e agora, o caminho vai criar o mesmo problema, que rolou o Stinky, que é em higiene, que está, que é o raporte, é o tempo aí, de Deus, mas vai dar uma prensa, cada um de bós, dá uma cópia de raporte, é o tempo aí, cinco anos passados, que Deus vai constatar, que está pagando mais de 1.7 milhão de florim para anha, no sistema aqui de open air burner, que não vai funcionar, aparece o tempo aí, para sobre isso, unicamente quimar, é casca de eslöch, que está guardando rincar junto com o paleto, que está guardando o quimar, pero que praticamente, nós estamos indo a bós, o tempo aí de aeroporto, também é eslöch, está a sala, e para 90%, sem guardar o quimar, está o mesclar, que é só o chiquitinho, arriba dump, derá dentro dump, e, pensei, nós só temos uma grande quantidade de mosquita, que está o tempo, que está o tempo. o tempo.